Como dizer obrigado em tailandês? Diga, kop kong krap, kop kong krap. Se você é homem, se você é mulher, você deve dizer, kop kong kaa, kop kong kaa, ok? Mais uma vez, kop kong krap. Quando o falante é homem, kop kong krap, kop kong kaa. Quando o falante é do sexo feminino, no caso, a falante, ok? Então, o homem deve dizer kop kong krap e a mulher kop kong kaa. Obrigado em tailandês. Tchau, tchau. Tchau.